Bem vindos a mais um review de Ricardo Ribeiro Venho trazer pra vocês aqui novidades E um material muito bom aí Que eu estou aqui pra dividir com vocês, ok? Primeiramente Vão agradecimentos aí, tá? Tenho muitos agradecimentos aí Aos amigos meus aí Vão agradecimento também ao amigo Aécio de Souza Ok? Um abraço aí Meu amigo Meu amigo Jonas Pereira Me ajuda muito aí Meu amigo Jairo São colaboradores do canal Ok? Um abraço também ao amigo Eduardo Maciel Também um abraço aí Todos os amigos aí que me ajudam São colaboradores do canal E estão ajudando aí O canal a crescer Ok? E trazer pra vocês aí muita coisa Muita novidade aí É... Primeiramente É... Vem trazer pra vocês aqui É... Uns formatinhos Tá? Não são todos como eu apresentei no último review Mas um dos aqui que eu não consegui São novidades, tá? Consegui com meu amigo Aécio aí Me vendeu Tá? Quem quiser alguma coisa aí pode dar preferência Sueli na... No Facebook É... Primeiro deles Ainda não é o definitivo Que eu quero Mas tem a mesma história É... Areia do Aranha no 74 Tipo... Reapresentação do casamento do Homem-Aranha Aqui ó... Já consegui... Deu primeiro... Fiz a primeira parte Ó... Tá? Ó... Casamento do... Do Homem-Aranha Só que a... A edição mesmo do casamento dele A edição número 100 do Homem-Aranha Eu tô querendo aí, tá? Tá toda investida de conseguir aí É... Grandes Heróis Marvel Número 54 Sem páginas de ação Com a X-Force E os Novos Guerreiros Ok? É... Grandes Heróis Marvel também Tô correndo atrás de completar aí Histórias muito boas É... Se eu não tô enganado Isso aqui foi enganado por Tony Daniel Tá? Tô muito acostumado Ele com o desenho dele na... Na DC E acabou que eu... Me surpreendeu Eu não tinha visto Essa produção dele Pela... Pela Marvel Desenhando a X-Force Ok? Grandes Heróis Marvel Número 54 Sem páginas de ação Com a X-Force E os Novos Guerreiros Continuando aqui Tê do Aranha Número 95 Galera, ó... Terceiro Homem-Aranha Esse aqui tá... Tá... Tá envolto Com a saga do... Do clone Ok? A saga do clone Eu acho que vocês já viram aqui Mas eu vou deixar pro final Tá? É... Continuando com a Marvel aqui Olha o que eu achei Capadura Novíssimos X-Men X-Men de ontem Ok? Capadura Panini Novics X-Men Tá? Claridade Não deixando porque a lombada dela é... X-Men de ontem Tá? Esta é uma produção De Brian Michael... De Brian Michael... Benz Tá? Pra variar Na Marvel E a arte Distort I-Mune Capadura Ok? Esses eventos Esses eventos aqui Eles surgiram Após O... Os eventos da saga X-Men vs Vingadores Uma saga muito boa Que ainda precisamos fazer um review Pra vocês aí Tá? É... Não sei porque A dona Panini Ainda não lançou O encadenado Dessa saga Que pra mim Foi muito boa Ok? X-Men vs Vingadores Esses eventos aqui São após Essa saga Por quê? O que aconteceu? Ó... A arte de Distort I-Mune Ó... Essa... Essa primeira aqui, ó Essa página dupla aqui Com os X-Men de ontem Do passado Com o do presente Cara, ficou muito foda A arte de Distort I-Mune Tá? Muito boa Muito boa Ele também desenhou É... A essência do medo Na saga da Marvel Também pretendo fazer um review Com vocês Descessário Também muito boa Gostei muito E é o seguinte É... Doutor Ermacoy O fera Ele começou a sofrer Um processo Novo processo De mutação Tá? É evolução Da sua Da sua mutação E essa nova evolução Começou causando Colapsos No seu... No seu corpo Tá? Tipo Ele não estava Aguentando Tá? É... E nisso Os X-Men Tentando envolver Sua rotina Descobrir novos mutantes Tentando convocar Novos mutantes Novos mutantes Para a escola Xavier Ok? Isso é a rotina Tá? Uma nova mutante Foi descoberta Só que o doutor Ermacoy Ele não estava conseguindo Conter os colapsos É... Do seu corpo Em relação A sua nova mutação E seu... E correndo risco Até de... Seu coração Para... Podendo causar Até sua morte Ok? Então E uma última solução Ele consegue Voltar no tempo E reencontrar Os X-Men Na primeira formação No passado Para poder pedir Ajuda Levá-los Até o presente Ao presente atual Dos X-Men Ok? Ele conversa Com todos Ó Ele consegue Convencer A todos E levar Todos Ao presente Atual Dos X-Men Agora ele vai ter A máquina Do tempo Tá? Consegue enviar Pelo tempo Ó Unidade temporal Inventada Por Reed Richards Tá? Tinha deixado Para ele Consegue levar Os X-Men Do passado Até o presente Dos Vingadores E leva eles Até A nova escola De mutantes A escola De mutantes Ok? E qual era O plano Qual era O plano dele Ele queria Que o Sua versão Do passado Doutor Enri McCoy Do passado O ajudasse A encontrar Um meio Tá? Clinicamente De conter Os colapso Que seu corpo Estava sofrendo Devido a nova mutação Essa fase É muito interessante Por que? É uma fase Que estava Que os X-Men Do presente Estavam vivendo Uma fase Muito conturbada Tá? Doutor O O Fera Não consultou Ninguém Em relação A ideia De trazer os X-Men Do passado Para a realidade Atual dos X-Men Tá? E ele estava Vivendo um momento Muito conturbado E tipo É Juntou-se A reação Dos X-Men Do presente Né? Principalmente O Ciclope Que ele estava Vivendo uma vida Estável É E tinha sido Considerado Praticamente O vilão Da história Do X-Men Versus Vingadores E E a reação Dos X-Men Do passado Olha a arte Muito bonita A arte Um debate De Junticlope Com o Magneto E a reação Dos X-Men Do passado Ao ver O destino Que tinham tomado E o que tudo Tinha passado Todos os X-Men Tá? E tipo É É um choque Para eles Saber o que Os aguardavam Tá? Qual é o futuro Que os aguardavam Logo de fora O Scott Somers Do passado Bate de frente Com o de presente Tá? O do presente Já está bem Perturbado Já é bem Encaçado Em relação a isso E a Jean Grey Do passado Ela começa Seus poderes É Mentais Já Começava A vivenciar Ileramente Dos que estavam Presentes ali E ela Vivenciou Tudo Que poder Que E Que Sua versão Futura É Presenciou E aconteceu Tá? Tem uma parte Aqui que eu quero Mostrar a vocês Que ela vê Tudo O que Sua versão Do passado Sua versão Futura Aconteceu Com ela Tá? Em relação A A Fênix A perseguição Aos mutantes Tudo Ela Isso aqui é uma visão Que ela tem Tudo Que só a versão Do futuro Sofreu Em relação Ao clube Do inferno Em relação A saga Da fênix Perseguição Mutante Tá? Massacre Massacre Tudo 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 Que os X-Men Sofreu Ela Vivencia Então Também Ela entra Meio que Em colapso Pra saber Que tipo Poxa Ela vai Passar Por tudo Isso Certo? É uma É uma É uma versão Interessante Tá? Ó Mostrou Henry McCoy Do passado Ajudando Do futuro Ok? Eu acho Essa saga Muito interessante Tem Continuação Ok? Ó Página dupla De Stuttman Tem uns extras Aqui E tem esse aqui Cara Que eu vou mostrar A vocês Que pra mim Seria o sonho Ó Scott Campbell Desenhar os X-Men Olha a página dupla Que ele fez Que foda O desenho dele É muito massa Tá? Eu vou fazer um review Das obras dele A obra dele Tá? Desculpe Muito boa Adoro o desenho dele Tá? Aí tem mais extras Ok? Extras E extras Ok? Muito bom Ó Mários extras Eu adoro ver esses extras Quando vem encadernado Assim ó Muito bom Cara É Esse Esboços De Stuttman Ó Em hora de ser Parece ser simples Muito bom Ok? Esse aqui É Novíssimos X-Men Tá? Ó Este é o ponto Perfeito Para começar a ler Os títulos mutantes Ok? X-Men de ontem De Michael Michael Brian Michael Bendis E Stuttman Mone Isso aqui é contra Capo Fase muito boa Eu gostei muito Dessa fase Ok? Isso aqui é logo Depois de X-Men vs Vingadores Dando segmento Aqui É o seguinte Olha o que Finalmente eu achei Galera Eu sempre vi Vou mostrar um negócio Aqui Tá? É Não preciso dizer Que eu sempre fui Fã De The Walking Dead Tá? Gostei muito Da série Ok? Sempre gostei Muito da série Tenho acompanhado E as temporadas Muito boas Ok? Ó No começo Vem aquele pensamento Assim Cara Tal de The Walking Dead Tá pra mais Pra imitação De De Resident Evil Mas nem não Galera Tá? A saga Tem seu estilo A série Tem seu estilo Tá? É Tem cenas De tirar o fôlego Tá? E eu sempre vi A galera dizendo É Ah não sei o que Tal cena Tal episódio No HQ Não é assim Fulano Personagem No HQ Também não é assim Fulano No HQ Não aparece Então eu resolvi Tá? Resolvi começar Pela reedição Da Panini Ela tinha sido Publicada Originalmente Pra gente Como Os Mortos Vivos Ok? E E agora A Panini Resolveu abraçar Essa série Tá? E relançou pra gente De Robert Kirkman E Tony Moore The Walking Dead Tá? Volume 1 Dias passados Tô começando a série Ó Mais uma coleção Galera Pra começar Tá? Vou começar Quero ler tudo Quero ler tudo Quero ver qual é a diferença Entre Os HQ Ó The Walking Dead Volume 1 Tá? De Kirkman e Moore Lobada Quadrada Ok? Volume 1 Não sei quanto Essa parte que eu achei Muito interessante Ó É Terror Quantas horas Existem em um dia Quando você não passa Metade dele Assistindo televisão Quando foi a última vez Que um de nós Trabalhou de verdade Para conseguir algo Que queria Quanto tempo faz Que desde que um de nós Realmente precisou De algo Que queria O mundo Que conhecíamos Se foi O mundo No comércio E da necessidade Trívola Se foi substituído Por um mundo De sobrevivência E responsabilidade Uma epidemia De proporções Apocalípticas Varreu o globo Levando os mortos A se levantarem E se alimentarem Dos ríos É uma questão De meses A sociedade Desmoronou Sem governo Sem mercado Serviço de correio Sem TV a cabo Em um mundo Governado Pelos mortos Estamos sendo Forçados A finalmente Começar a viver Esse trecho aqui É muito bom Cara Na moral Muito bom Veio aqui na quarta capa Tá É A Panini Resolviu Relançar The Walking Dead Volume 1 Tá Eu comprei Volume 1 E Pretendo Continuar Seguir a saga Olha Muito bom Tem introdução Tá Tem uma introdução Contando todas as realidades Todas as possibilidades Ó Do que Ó Tem um prefácio Tá Muito bom E Começa a história Tá Baseado É Igualmente No início A série Tá A saga de Rick Grimes Tá Ele era policial Ele acaba sendo Ele Ele sofre um tiro Ele sofre um tiro É internado No hospital E quando ele acorda Olha Ele acorda Num coma E não encontra E não encontra Mais ninguém No hospital Anda pelo hospital E encontra Um hospital morto Ó Cheio de zumbi História Muito boa Ok Tem uma dinâmica Muito parecida Com a série Muito boa Não é aquela leitura Monótona Tá Pena que seja Preto e branco Não é colorido Mas tem aqui Uns extras Coloridos Cara Muito bom Se fosse colorido Então Nossa Esse é muito bom Tem uma galeria De extra Ok Ó Ó Ó Rick O Cal Sua esposa Tá Ó Muito boa Uma arte Muito boa E as histórias Eu garanto vocês Onde tirar o fuso Ó Como todos dizem Ó Tem diferença? Tem Tá Alguns personagens Que estão na série Não estão no Não estão na HQ Tá É O Daryl É um deles O Seu irmão O Meryl Também não está Meryl Meryl Eu acho Meryl Não está O Daryl Também não participa Não sei se Se vai aparecer Nas próximas edições Mas no começo Aqui A parte do acampamento Ele logo aparece Na série E aqui ele não apareceu Tá Essa série Essa série aqui Vai do começo Desde Da fase Em que o Rick Desperta do coma Até O final Da fase Do acampamento Ok Esse aqui é volume 1 The Walking Dead Tá Esse é o review de hoje Um pouquinho mais curto Ok Eu queria dividir com vocês aí The Walking Dead Tá Pela Panini Volume 1 Noviso X-Men De X-Men De ontem Teia do Aranha Grandes Heróis Marvel Número 54 E Teia do Aranha Número 74 Ok Eu espero que tenha gostado Quem curtiu aí Deu o seu like Tá É É É É É É muito importante Pra gente aí do canal Quem ainda não se inscreveu Se inscrevam Digo sempre a todos aí Todos são muito bem vindos Ok E Nosso canal aí Pra Nosso canal crescer muito Vai crescer muito aí Durante esse ano aí Um abraço a todos E até mais